Contar pra você uma história também acontecida com a gente, numa época de 1967 também, uma época por aí. A gente trabalhava no cais, no cais do Porto, época também de muito mato, muito bacheiro, capim de álcool, como a turma falava. A gente trabalhando no embarqueção, eu e um amigo meu chamado Rapoconé, nós descobrimos um sucuri. Nós fomos fazer um serviço no barco e lá no mar estava um sucuri enorme, descansando, estava tranquilo. Nós fomos e laçamos esse sucuri e vamos fazer o seguinte, esse aqui vai ser o mascote da gente. Trouxemos o sucuri pro cais, aí fomos na carpintaria, pedimos o carpinteiro também se prontificou fazer um viveiro. Esse sucuri era aproximadamente uns 4 metros, sucuri grande, certo? Então ele fez um viveiro da gente com uma caixa de madeira grande, comprida, e nós prendemos esse sucuri dentro da caixa. Passou um, dois, três dias, a gente cuidava, botava vasilhado com água, mas tudo bem. Então o sucuri, acho que ele tinha, estava fazendo a digestão da alimentação. Aí depois de uma semana, o sucuri estava meio agitado. Aí eu falei para esse amigo meu, Rapoconé, a gente tem que arranjar um jeito de dar uma alimentação para esse sucuri. que bicho que a gente vai dar, né? Aí ele falou assim para mim, eu tenho um gato lá em casa. Não é distinguação, mas eu tenho um gato. Eu falei, então traz. Eu não tinha nada porque eu morava no hotel. Eu falei, traz o gato que a gente vai jogar aí dentro e vamos ver. O sucuri se alimentar, senão nosso mascote não vai dar certo. Aí quando foi esse dia à tardezinha, ele deu uma escapada do serviço, foi lá e trouxe o sucuri. Ele chegou no local com um saco de estopa e o gato dentro. E o saco se movimentando, né? Bom, aí nós fomos, quando encerrou o expediente, ele chegou, devia ser quatro horas. Quando foi cinco horas da tarde, eu falei, olha, vamos botar o saco, o gato, lá dentro do viveiro e vamos embora. O guarda, vamos pedir para o guarda ficar olhando, certo? Então vamos fazer isso aí. Deu cinco horas. Aí nós fomos, pegamos, todo mundo saiu. É bem escondidinho, né? Aí fomos lá, pegamos um saco com o gato dentro, abrimos o velo e jogamos o gato dentro. Quando o gato caiu, ele tomou um susto, tomou um susto e se recolheu. Se recolheu, deu uma virada. Aí o sucuri acordou. Aí o sucuri fez um gesto assim, mais ou menos assim, para dar um bote. Foi quando o gato virou. Quando o gato viu o sucuri em pé, pronto com o bote, o gato arrepiou. Mas cresceu, cara. Cresceu. Aquele miado de terror, né? E ficou aquilo aí, nós dois olhando. E ficou um olhando para o outro, o gato ia para lá, vinha para cá. E aí o sucuri só com a cabeça movimentada para lá, para cá. E a gente, quem vai ganhar. Resumindo, escureceu. Escureceu e ficou naquilo. Aquele jogo de empurro, certo? Aí falou para o guardado, você dê uma olhadinha aí, vê. Se por acaso acontecer alguma coisa, você larga, larga ou tira o gato. Ele falou, tá bom, eu vou tirar gato. Eu vou meter minha mão nisso aí. Bom, no outro dia de manhã cedo, a gente chegou, você viu, foi um direto ver o gato. O sucuri. Sem mentira nenhuma. O sucuri estava estraçalhado. Eu acho que o gato, depois o guarda contou para a gente que o gato ficou esperando. Quando o sucuri dava o bote, ele saía e batia com as unhas, certo? Dos dois lados. Dava o bote, ele saía e a cabeça do sucuri, um palmo da cabeça do sucuri estava estraçalhado da unha do gato, certo? Todo sangrado, o sucuri morto e o gato tranquilo. Então, quer dizer, esse gatinho que a gente vê brincando com os filhos da gente, filhinha, vai no sofá e passa a sua perna, não sei o quê. É fera, bravo. Parece incrível, mas o gato matou o sucuri.